Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui gravar um vídeo hoje lavando o lixinho do banheiro do que a faxineira aqui, faxineira do banheiro, mas não lavou o lixinho, então vou estar lavando hoje aqui. Também é muita coisa no banheiro, né pessoal? Muita coisa. A gente acaba esquecendo. Mas vamos lavar aqui. Eita, façainhada. Vou tirar o óculos, né? Porque é óculos pra lavar o lixinho. Isso aqui é o lixinho da cozinha. E é do banheiro. Esse aqui é o que tá mais sujo, pessoal. A faxineira lá, aquele. Lava o banheiro, ele tá muito limpa, viu? O que eu comprei? O papel é que não se senta aí, só que depois coloquei pra... O banheiro. Ele tá tudo quebrado. Tudo quebrado. Porque daí a gente se chama, né? Acho que não vai dar nem pra conversar mais. Esse aqui é do banheiro de cima, né? A gente não vai fazer faxineira. Eu não contaria um negócio se tá... Ô, cala a boca! Pelo amor de Deus, tá saindo pertinente. Vamos começar a lavar aqui, né? Vamos lá. A cozinha precisa ser parada. Aí eu vou calar a boca da cozinha primeiro, né? Chegada, hein? Vem. Vem aqui, ó. Trabalha sentado aqui. Sentadinho. Né? Ela é passando aqui, né? Ela tem muito sabão. O sabão em pão é bom demais, né? Ó. Não vai descer, não? É porque você não aguenta mal disso daqui, viu? Vai tratar muito. Está dessecadíssimo. Tá limpinho também, né? A gente coloca essa bola aqui certinho. E lá, quem não quiser descer. Desce aí! Sentou aqui? Fazer alguma coisa e sempre vem? Eu vou apertar muito aqui, porque senão... Eu vou apertar muito. Tá? Isso que já era mesmo. Vamos pra outros. Então pessoal, eu não tinha posto uma receita no meu vídeo lá de banheiro lá, né? Aí ele mandou uma mensagem, agora eu tô liberado, né? Ainda bem. Primeiro vídeo do banheiro que eu fiz. Um short preto, né? Eu tô sem. Agora já revelou. Tudo certo. Meu Deus, não tá pegando a mesa, eu tô no banheiro. Não passa a ficar nem feito, né? Pega aqui não, pensa. Esse aqui foi minha mulher que me deu. Esses dois adores faz quanto tempo, né? Acho que tem aquele... Quatro meses, cinco meses. Também eu já joguei uma água e já ficou limpa aqui, ó. Só sabendo, ó. Não gosto de ficar dando canda não, porque... Eu sou meio alérgica com a canda. Tô lavando aqui perto por causa da panela. A panela. O que é que é? O que é que é? Sai sempre dentro? O que é? O que é? Sai aqui. Vem, vem. Vem, vai lá. Marcando, vem cá. Meu, você também. Vai ficar, ó. Vem aqui. Vem. Vem. Vem cá. Vem. Vem lá, pessoal. Vem vir na bichinha. Não vou jogar, dá pra ficar isso que eu ia aqui. Pra cá, ó. Vem, dá uma olhada. É desse jeito. Tá com medo? Vou abrir a torneira. Você vai sair correndo? Vai? Vem vir na bichinha. Vem vir, vem. Vem cá. Tá com medo? Não vou molhar o seio. É gostoso pra molhar. É gostoso pra molhar. Vem, vem. Vem cá. Vem. Aqui, você vai correndo lá. Cadê você, Lourinho? Não, eu tô bem vindo aqui. Aqui, eu tô até correndo no meio do lado da água. Nossa, eu nunca vi um bicho tão medroso, viu? Vou deixar secar aqui, ó. Eu vou prender no sol. São muito medroso. Meu Deus do céu. Olha lá, mas você mandou. Também, ó. Tá meio secado também. Tá meio secado também. Eu tive que apagar um pouco aí o arquivo. Porque tava lotado. Pra conseguir salvar o vídeo. Pra conseguir salvar o vídeo. Olha o boi aqui. Porque é muita coisa. Só vai gravando, gravando, não apaga. Se pegar essa charopa lá. Porque essa charopa aqui. Tá com medo da água. Agora eu vou enxaguar mais rápido aqui. Não vai correr não, né? 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 Vai. Vamos. 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 oi 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 ae querendo ae é um pouco mais aqui é um pouco mais é um pouquinho mais aqui tem um pouquinho que você vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, não acredito. Olha que bicho sem vergonha, pessoal. Vamos mostrar aqui pra vocês. Pra vocês verem. Não sei se tá dando pra ver aqui, ó. Porque eu tô de óculos, eu tô sem. Olha o que esse bicho foi da mãe fez. Só de descer ali, ó. Beliscou meu pezinho de planta. Ô, bicho atentado. Meu Deus do céu. Eu acho que ele vai dar flor. Tá bem pequenininho aqui no pezinho. Bem aqui, ó. Olha, beliscou. Foi você, Lurico? Foi aqui, tá? Bicho, você é vergonha. Então é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo. Espero que vocês gostem, tá? Tem muita faxina ainda pela frente, viu? Mas vamos que vamos, né? Esse é o de hoje. É isso aí, viu? Tchau, país lá. Tchau. Eu comi a prana da minha... Da minha dona. Não sei o que é, né? Não sei nem o jeito, né? Não sei, pessoal. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Deixa o like. Comenta e compartilha. Deus abençoe. Juntos são mais fortes. Fui. Fica com Deus. Fica com Deus.